Fala, meus amigos do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios. E aqui é a Alice. E hoje a gente trouxe essa conversa, essa delícia de conversa, com o maravilhoso dublador do Xante. Se apresenta aí, Xante. Pessoal, muito prazer. Eu sou o Deloim Alexandre Apolinário, né? Me apresenta como Deloim agora musicalmente. E aí, vocês ganham a ideia da sua dublador do Xante. Qual é a sua idade? Eu tenho 23 anos. Porra, cedão. Começa cedo na dublagem, até. É, tem gente que começa com 8 anos de idade, né? Então, eu tenho que dar uma corrida pra quem começou com 8 anos de idade. Você tem a referência da Underw, lá, né? Com o Wendell. Não só o Wendell, muita gente começa cedo, tá ligado? Tipo, mano, tanto a Flora e a Agatha Paulita, Trampe também com o Dani, que é o dublador do Tanjiro, né? Do Dream Slayer. Mano, eles começam a... Sei lá, criança e estão lá dublando, tá ligado? Então a gente tem que... Essa escolha por ser dublador começou como? Olha, eu sempre gostei muito de anime, tá ligado? Sempre foi fã de anime e... Ah, eu sempre achei muito louco, aquelas fozes e tal, não sei o quê. Acho que a das referências maiores que a gente sempre tem é do Cavaleiro do Zodíaco, né? Que tem uma voz de dublador incrível, né? Do Dragon Ball Z também. Então, tipo, mano, eu sempre curti pra caramba esse universo geek, nerd, tá ligado? E eu sempre tive esse interesse, assim, pelas vozes, né? Em 2019, eu tava convinto que eu falei assim, não, no ano que vem eu vou fazer um curso de dublagem. Aí deu a pandemia e eu esqueci disso e tal. Só que aí em 2021, eu tava tendo um curso, uma formação de atores negros lá na Unidub. E aí aconteceu de rolar uma vaga pra mim e aí eu comecei a estudar e super rolou, assim. Tem rolado até hoje, graças a Deus. E cada vez tem rolado mais, tá ligado? Porque é isso, tá ligado? Porque eu tô me dedicando. Também fiz um curso com a Flora e a Ágatha, né? Falei que ela nascia de um caixote. É, elas são minhas professoras, então... Ah, dublagem tem sido muito meu vício, tá ligado? Tipo, eu tenho gostado muito mais de fazer dublagem do que outras coisas ultimamente, assim. É meio viciante, assim. Você começa a fazer, você fala, nossa, é um pouco... Tem uma coisa de droga ali, o cérebro libera uma dopamina muito louca, uma adrenalina, porque é bem viciante de dublar. Poxa, isso aí me deu duas ideias de pergunta que eu queria fazer. Você foi selecionado pra fazer o curso da Unidub, né? E pra ser selecionado pra fazer o Xanthe? Então, o Xanthe, na verdade, surgiu como qualquer outro teste de dublagem que existe no mundo, tá ligado? Tipo assim, existe esse casting do diretor de dublagem, e aí você é convidado pra fazer o teste de acordo com o seu registro de voz, e aí você faz o teste, aí você passa ou não passa. É bem, tipo, é quase como qualquer outro teste pra um ator. Um ator vai, se prepara pra fazer um teste e faz o teste. A diferença é que na dublagem você não se prepara, você chega e faz o teste na hora, né? Simplesmente competência, no seu caso. Foi isso. Ah, não competência. Mas, tipo, porque você pode ser muito competente, mas às vezes aquele papel não ser pra você, tá ligado? É, justamente, o cliente vai avaliar o que que eles querem pra essa dublagem brasileira, que tipo de voz, às vezes que tipo de perfil, né? A gente tem visto cada vez mais alguns tipos de personagens também demandarem um perfil de pessoas. Eu não sei o que que tava na cabeça do contratante, mas acabou desrolando. A gente nunca sabe direito o que que acontece pra ser você. Meio que tu tava na hora certa e no lugar certo, porque era uma voz como a tua que eles precisavam no momento. É, sempre a nossa voz que eles querem, se a gente passou no teste aí, sabe? Mas muita gente entende como funciona a engrenagem das dublagens, mas é como realmente uma escalação de um filme. Você faz o teste pra personagem e cabe de pausar. E reza, né? Vai que seria selecionado. Eu vi no teu Twitter, em setembro, mais ou menos, até acho que deu uma viralizada isso, que foi um vídeo que tu postou bem emocionado, chorando, dizendo alguma coisa assim, nossa, finalmente consegui meu primeiro protagonista, meu primeiro papel de destaque. Era do Caçante que tu tava se referindo naquela época? É, era do Cacante, era assim. Cacante, desculpa. É, era ele mesmo. Porque o Cacante é meu primeiro personagem, né? Então, tipo, eu tenho muito carinho por ele, assim. Fiz ele com muita paixão, assim, mesmo. Pra entregar o melhor mesmo. E, então, você conhece a história do Cacante? A história do jogo, o que ele passou e tal, como é que viveu. É, até onde eu sei, eu sinto que foi revelado, né? Talvez, às vezes, sempre revelar que alguma blast twist, alguma coisa que revela, mas... Até onde eu sei, né? Ele é de... Ele é o orgulho de Nazuma, né? É. Um resistente, um guerreiro, né? Que luta contra os descendentes, os... Uma galera meio colonizadora. E ele é a força... Mostra ele dessa resistência, né? Fique meio... Meio... Wakandaniana, tá ligado? Ele é o... O anti-imperialista, né? É. E teve treinamento tipo o Samurai Jack, assim, né? Teve com vários professores, em várias cidades. Mas, acho bem legal a forma como fizeram ele ser treinado. Tipo, tendo uma jornada, né? Ele teve uma jornada de vida desde a infância, quando chega na fase adulta. Ele ser esse guardião de Nazuma. Achei isso mesmo. Achei isso muito foda. E você viu que os... Aquelas tofas que ele usa, que chamam de netofos, ela muda de forma. Porque ele tem... Sim, sim. Ele joga no top. O top, geralmente, é um cara só. Você conhece LOL, né? O League of Legends. Eu não conheço muito, gente. O top é uma rota de combate. É o mapa, aí tem três linhas, né? E o top é a linha de cima. Que é onde ficam os bonecos com mais vida, com mais força. Isso. Estou enfrentando. Isso. É, são cinco no time, e esses cinco se espalham por três caminhos. Por isso que, geralmente, o top é um cara bem sozinho lá. Ele vai sozinho pro top. E daí, a ideia do que o Sam tem, justamente pela lore. Como ele dispensa o namorado, né? Ele dispensa o top. E aí, ele vai lutar sozinho. Por isso que ele vai pro top sozinho. É mais ou menos essa a brincadeira da história. Falando no top, eu queria só dizer assim pro Apolinário. Apolinário, o LoL, ele é um jogo, assim, que há alguns anos vem buscando muita diversidade dentro dos personagens dele. Tanto é que este ano, pra equilibrar os gêneros entre os personagens, a Riot tá buscando fazer mais personagens mulheres, pra que tenha o mesmo número de personagens mulheres com homens. Porém, não dá pra deixar de lançar campeão homem, né? E aí, o único campeão masculino novo que saiu este ano foi o Cassante. E ele, eu queria saber como é que tu te sente nessa questão, assim, de que esse personagem, ele veio com muita representatividade. Ele é o primeiro personagem que já lança assumidamente gay pro universo do League of Legends. A gente tem outros personagens que são LGBTs e tal, mas que foi revelado ao longo dos anos, conforme a Riot foi se permitindo criar essas histórias. Mas este daí, o Cassante, ele já chegou, assim, de cara. Primeiro preto e gay, né? Exato. Então, eu queria saber, assim, como que tu te sente, tu sendo um homem preto e tudo, como tu te sente sabendo que o teu primeiro protagonista é um personagem com tanta representatividade étnica, de gênero, num jogo tão grande como o LoL é? Olha, assim, o que toca nesse assunto, parece que é algo maior ainda do que a gente imagina, né? Porque, cara, eu acho que o artista, quando ele faz as coisas, ele não tem mensuridade, às vezes, do que ele tá fazendo, tá ligado? Tipo assim, a gente, às vezes, não imagina o tamanho do peso que, às vezes, algo impacta na vida das pessoas, tá ligado? É, eu recebi muitas mensagens bonitas, assim, de pessoas pretas, muito emocionadas, né, com esse personagem, assim, né, e eu acho que, pra mim, fantástico. É muito legal você participar de projetos em que, no dia a dia, né, não sempre a gente tem um trabalho com esse tema da negritude e tal, ou de própria representatividade, né, Porque se qualifica no máximo que se pode carregar o teor dessa palavra, mas quando a gente trabalha com algo assim que é realmente pra um público se espelhar e realmente se sentir... Tem um afago no coração mesmo, acho que é bem gostoso, assim, sabe? Tipo assim, você poder realmente ver que algo tocou o coração das pessoas é bem gostoso, é bem gratificante. Tipo assim, quanto a mim, eu me sinto em casa, assim, porque também, é, você pode pensar que o Junes X, né, que tá na... tava tocando toda essa campanha, assim, A gente não sabe o quanto que ele, é, que ele se envolveu no Santé, em toda a história e tal, né, ou das exigências dele, né, quanto a cabeça desse lançamento, Mas acho que toda a comunidade merece um... que realmente aprovou o Santé, que gostou muito dele e se sentiu representado, acho que colocar muito na linha das cabeças, assim, E também do Leonardo da Zé, tá ligado? Porque realmente, acho que deve ter muito perto dele ali. Eu concordo, eu concordo. Até porque ele tem uma... o... o orgulho de Inazuma, né, ele é orgulho. Existe uma parte legal da história, porque todos os personagens costumam ter uma construção de história pra você se identificar com eles, Porque eles são humanos, eles têm dificuldades, eles têm... tipo, o arbítrio deles é interrompido por algum evento marcante, Pra evoluir ele, de alguma forma. No caso do Santé, foi o orgulho. Ele tava tão orgulhoso por vencer aquela serpente-leão, que daí ele dispensou o top, E depois que ele descobre quais são as falhas dele por causa do diário do top, ele engole o orgulho, tipo, quebra o orgulho dele, E daí vem uma certa humildade. E é dessa humildade que vem a superação dele conseguir vencer a serpente-leão. E você vê nas frases dele, essa construção do caráter dele. E isso é muito bonito. E isso já tem em outros campeões, e isso inspira as pessoas, tá ligado? E isso, cadê ela? Eles são campeões, né? É por isso que é um campeão vencer a diversidade. Exatamente. Quer perguntar alguma coisa, Vivê? Eu queria perguntar pra ti se... assim, existem trabalhos e trabalhos de dublagem, né? Personagens e personagens. Mas foi muito difícil pra ti o processo de... se tu puder falar, né? O processo de dublagem e de... a localização do Caçante. Foi difícil de fazer? Como é que foi? Foi fácil? Foi... como foi? Olha, eu acho que, por ser meu primeiro personagem, eu tinha... acho que... eu tive um peso mental pra fazer o... 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 Cantei assim, sabe? Eu acho que o... o começo que a gente dublou ali, eu tava um pouco nervoso, assim, pra... é... realmente dar o meu medo, porque era aquilo, né? Tipo, nossa, passei, passei muito louco! Mas, tipo assim, tá bom, passou, mas... é... é... isso não quer dizer nada, agora que... quer dizer, quer dizer muita coisa, mas agora que o trabalho começa de verdade, né? Tipo... é pro... o... o ator é um dublador... o... o dublador é um ator, né? Então, tipo assim, esse... esse personagem é um... é... tudo um personagem é um... é uma atuação que você tem que ter ali, é um acting... é muito... ferreio, né? Tipo... é... é... ele... não existe uma dublagem exata, porque não existe... atuação exata, né? É uma arte... subjetiva... claro... então, tipo... mano, você pega... é... fica... fica... fica arrondando um monstenho na sua cabeça, tá ligado? Um... é tipo... um guinar... fica um guinarzinho aí nessa cabeça, é tipo... Ah, você conheceu aqui, né? Vai direitinho! Vai direitinho, tá ligado? Tipo... é um demôniozinho que fica ali meio de perturbar, tá ligado? Tipo assim, mano, tem que dar o meu melhor nisso aqui, tem que dar o meu melhor nisso aqui... e é por isso... isso sempre atrapalha, mano... quando você quer fazer algo... quando você quer ser incrível... você não... você provavelmente não vai ser incrível... Eu tento levar o meu trabalho, assim... como se... é... fosse sempre mais um dia... e pra isso eu tenho que me dedicar 100% todos os dias, tá ligado? É... tipo... porque... é... a... a preparação do Kusanté... ela foi bem desafiadora, né? Porque ele tem um registro de voz muito mais grave e tal... é... e... e ele grita muito! Game é uma coisa louca que vocês... é... acho que saiu um vídeo, né? Só das falas... meu... tem outras... acho que vai sair agora nos games que é só... só as reações... que é gritaria... e tipo... meu Deus... você sai... pro meu direito sai louco do estúdio, tá ligado? É... porque... é... é realmente uma... uma academia ali... e você tem que estar inteiro pra fazer as coisas... é... tem um vídeo... tem um vídeo que é... um vídeo que é muito legal... do Hugh Jackman, né? Ele faz a... a DR do Wolverine... é... não sei se vocês já viram esse vídeo... é... é... O DR que a gente chama... mas quando você... grava um filme... e aí tipo assim... o microfone não pega algumas coisas... aí você tem que meio que se dubar... dentro do filme... é... 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 uma proficiência da dublagem, né? É... é... muito foda... mas o... agora que você falou isso aqui... é o Hugh Jackman... só... relembrando dele mesmo... correndo e fazendo esforço, né... é ele... ele que atuou... então ele se dublar parece meio simples... você... precisa fazer... uma... nova dublagem... entrando... no espírito do cara... tá ligado... imagina o... o quanto que isso... deve ser difícil, mas obviamente você tem o seu a sua história a sua história de teatro tem o diretor, obviamente pra dirigir mas tem a sua história de teatro como é que foi essa tua história de teatro? pra tu começar e entender a entrada no personagem dessa forma tipo, do teu espírito dele encarnado em ti, tá ligado? então, comecei no teatro em 2017 esse ano eu fiz 5 anos como ator comecei com 17 anos no teatro lá na praça russa veio um sátil aqui no centro de São Paulo e tipo a gente começou fazendo uma peça que reunia adolescentes da escola pública, assim pra contar as nossas histórias do papo, né? Era uma história que trazia algumas esquetes e depois aí era um projeto que reunia adolescentes eu participei no nome dessa peça era um projeto chamado Se Essa Rua Fosse Minha depois eu fiz Vida Bruta e aí eu virei técnico de palco e de iluminação da companhia né? então, tipo, desde 2017 eu vivo de arte assim, né? Sabe o que você era? Você era o Dink você era o Dink um outro personagem do jogo você era contra a regra criava a mecânica lá pra história seguir junto é, mas é é muito louco eu gostava muito eu gostava muito de fazer iluminação acho que a iluminação me deu uma acho que pra quem trabalha com arte a gente precisa entender tudo o que está acontecendo tá ligado? no tudo o que está acontecendo é assim no cinema é assim no teatro é assim até meio na dublagem acho que é assim na música é assim qualquer espaço que a gente vá vai penetrar a gente tipo é que quando você está no palco você não pode sair da luz é aí eu comecei a entender um pouco mais de luz a luz tem que queimar os seus olhos se a luz está queimando os seus olhos então está tudo bem está tudo bem então, tipo dica aí pra que esse ator não sai do palco de luz é então, tipo eu comecei a fazer porque fui técnico de palco da companhia até 2019 também engatei pra fazer eu viajei eu fiz minha primeira viagem de avião graças ao teatro também tipo assim nunca tinha andado de avião até o festival de Curitiba de teatro que é um dos mais festivais assim do país e aí eu fui como técnico da companhia passei um pouco mais de uma semana uma semana lá em Curitiba foi bem massa é e aí em 2018 comecei a fazer fiz um fiz esse festival de teatro aí não aí engatei uma coisa na outra fiz séries fiz uma série pra Netflix outra pra Prime Video aí gravei um filme grava publicidade aí grava um e virei do baldeiro você vê isso? eu queria te perguntar quais foram os filmes que tu fez pra pra esses streams eu gravei uma série pra Netflix chamada Boca a Boca e uma série do Park chamada Sentença Sentença é bem bacana que eu tive um papel de destaque maior que eu tô aí com gente muito bacana eu tô aí com a Camila Morgaz que tava agora em Pantanal a Bárbara Colin do Bacurau todo mundo tava ali a Lena Rock o Pedro Caetano mano só gente massa assim foi um dos trabalhos da minha vida porque a gente gravou lá no Uruguai também foi a primeira vez que eu viajei pra fora do país neste caso então tu atuou como ator aqui não como dublador é isso? é sim sim é uma série que tá lá no Prime Video que eu sou ator mesmo você atuou também no Prime Video? sim que foda a gente pode ver tá no Prime Video Sentença quando começou a falar eu pensei daqui a pouco é alguma coisa estrangeira e ele acabou dublaram não vocês atuaram é aquilo que tu disse todo dublador e a gente já repetiu isso aqui cada vez que a gente entrevistou um dublador todo dublador é ator sim mas nem todo ator consegue ser um dublador geralmente é e acho que é por escolha ou por realmente escolhas da vida tem atores que se focam mais no teatro ou teatro musical tem atores que gostam muito mais de cinema ou fazem muito mais publicidade tem um amigo que fala assim ah mano eu prefiro ficar fazendo publicidade mesmo eu gosto dessa área e tal publicitária e isso tá grato sem julgamento é mais umas folhas às vezes eu sempre tive um pé muito ali na dublagem assim eu gosto muito eu acho que também eu tenho gostado muito da dublagem também porque principalmente tem menos sei lá você não precisa ser negro ou branco ou amarelo ou qualquer coisa pra dublar tá ligado tipo assim quando você tá na frente da câmera tudo isso importa sim quando a gente tá atrás do microfone o que importa o dublador essa é uma magia muito louca também porque o dublador ele não é o protagonista ele é ele é só uma engrenagem ali no mercado ele é um intérprete ele é um ele é realmente um ator que tá realmente dublando fazendo a versão brasileira disso aí você não acha isso foda porque assim isso aí é uma qualidade tua você desenvolveu você tem essa proficiência ou esse talento de dublador de teatro e tal você não acha que quando vem só a sua voz e a pessoa sequer imagina eu digo assim digamos pô vou pegar aqui o George Clooney você dublou o George Clooney quem que vai imaginar que tem um preto do gordo do George Clooney que foda que é é uma coisa eu acho isso muito importante porque não tem distinção você é igual a todo mundo você só é foda pelo seu talento você não é foda não existe essa hierarquia sei lá hierarquização essa distinção essa segregação que a sociedade causa é então é por isso também que é um pouco às vezes é um pouco menos frustrante ser duplador pelo menos pra mim eu não digo que isso é uma questão universal mas eu digo que é pra mim não tem alguém falando que eu já ouvi um cara perguntou de perfil de personagem pra um filme eu mandei o meu material ele falou assim mas ele é bonito demais aí eu falei caramba aí também vocês são barras as vezes é bonito demais fazer o personagem sei lá feio demais sei lá mas é tipo dublagem tem muito isso então importa a sua voz se é uma criança é uma criança se é um adolescente é um adolescente sim só não no Japão porque lá os caras de 60 anos que dublagem as crianças mas tudo bem mulher dublagem tem umas coisas assim lá mas até eu ia te perguntar quer perguntar eu ia perguntar desses trabalhos assim do boca a boca da sentença e do Cassante qual desses assim acredito que tu tenha feito mais coisas mas desses que tu trouxe pra nós qual foi o que mais te exigiu como profissional qual foi o que mais te te cansou porque arte querendo ou não leva uma parte da nossa alma então a gente cansa a gente fica saturado mas a gente entrega né e desses trabalhos qual foi o que tu mais gostou ou cansou de fazer assim tipo eu não tô conseguindo encontrar a palavra certa eu entendi te gastou energia pra pra que tu ponha toda a competência que tu queria naquele trabalho isso qual foi o que mais te cobrou isso tu entende olha não sei não sei se essa pergunta tem resposta porque cada momento da minha vida você dá o 100% que você tem é e o 100% nem não é sempre igual porque eu digo assim tudo que eu faço eu dou o meu 100% é então quando eu gravei uma série eu dei meu 100% quando eu gravei o 100% eu dei meu 100% pra aquilo eu acho que cada trabalho exige uma dificuldade específica tá ligado eu acho que mas sem dúvida um dos trabalhos que mais mudou a minha cabecinha foi realmente gravar a sentença que foi lá no foi em outro país conheci outras pessoas entendeu tipo lá acho que toda a experiência culminou em eu querer me tornar algo diferente assim do que eu tava sendo tá ligado eu tava quase foi na época da pandemia então tipo eu tava quase desistindo tá ligado então tipo assim falava mano acho que tava muito frustrado com esse negócio das câmeras também né então tipo falei ah mano acho que esse negócio aqui não é pra mim não acho que vou procurar fazer outra coisa só que aí eu peguei o Jorge né que é o nome do personagem de sentença e eu tenho muito carinho eu tenho carinho por todos os personagens que eu faço assim porque acho que é um jeito de dizer lá pela minha própria trajetória sim mas tipo é alguns obviamente tem passo no meu coração tem facinhos um pouco mais aconchegando às vezes nos nossos corações mas é porque é muito louco você falar isso porque atuar não é legal como assim não é gostoso não é gostoso tipo assim não é não é bom às vezes de você viver certas coisas ah sim porque você tá ali você tem um desgaste muito intelectual psicológico físico você você tá ali vivendo uma coisa é e sei lá eu acho que todo atuante todo ator é meio sei lá tem alguma coisa meio sádica até atrás disso porque é um trabalho muito como eu posso dizer ele é ele te toma tudo ele te tira 300% entendeu sim então tipo é ele é visceral assim sabe um trabalho que trabalhar sendo ator é um trabalho visceral mano obviamente se você tem coisas que são menos extratas que as outras né tipo dublar um desenho bonitinho infantil e tal às vezes não tem não tem uma carga emocional tão grande quanto outros trabalhos mas tipo cada um cada trabalho exige o seu cuidado exige o seu 100% tá ligado é eu acho que é por aí tipo eu não digo que atuar não é legal mas eu digo que atuar é algo muito mais é e acaba sendo você não faz porque é legal sabe você faz porque você não sei porque parece que seu coração quer fazer aquilo tá ligado é maior do que você quer fazer arte tá ligado acho que a gente faz arte não faz não faz nem porquê mas porque a gente é completamente fascinado é completamente obstinado de fazer aquilo que a gente quer fazer entendeu então porque fazer só o amor vai ser suficiente sabe tem que ter muito tem que ter muito mais coisa tem que ter objetivo tem que ter ambição tem que ter egoísmo até pra fazer as coisas sabe então tem que ter tesão mano tá ligado tipo você não vai poder tipo não é tipo tu não faz o que tu faz tu não faz o que tu faz porque é legal ou porque pode dar prestígio ou porque eventualmente paga bem tu faz tu faz o que faz porque tu gosta mesmo que independente do que seja e aquilo eu gosto assim só que isso aqui não é um prazer de fazer eu tenho que estar aqui incorporado nesse personagem eu tenho que estar aqui no set eu tenho que estar aqui desse jeito e não é legal o tempo todo é desgastante porque tu tá ali te doando doando cada parte mas isso aí que é arte isso aí a arte é tu abrir um pouco da tua essência o Alexandre como o Deolim como o Apolinário pra fazer o Jorge pra fazer o Cassante pra fazer e isso aí desgasta o resultado é lindo porque aquilo que tu falou demanda egoísmo sabe é muita determinação tu ignorar todo o resto pra fazer o que tem que ser feito não é legal mas o resultado no fim das contas é o que importa eu chamo isso do aí eu chamo isso do aí de gastamana no LOL existe uma barra de energia mágica que você gasta pra poder executar suas skills pra você executar suas skills de teatro de ator você tem que gastar energia da sua alma a mana e colocar essa parte da sua alma no seu trabalho é verdade a gente gastar a mana que a gente nem tem a gente porque é pra ser assim eu queria te perguntar também agora que você entrou na dublagem te inspirou e tal curte pra caralho dublagem quais são as suas inspirações na dublagem quem que você usa como referência pra ti mano eu gosto muito de muita gente eu gosto muito do Guilherme Briggs ai caramba eu não sei se é nome dele ai que vergonha qual coisa corta eu amo ele eu amo a voz dele ele faz o Cosmo o Buzz Lightyear ele tem um cabelão é o Guilherme Briggs o Manolo Rey eu gosto muito desses caras entendeu sim sim o povo daqui de São Paulo foi muito legal ter aula com o Endel eu não conhecia tanto o trabalho das meninas mas assim eu virei realmente fascinado assim pela Flora e pela Agatha tenho um carinho muito grande por elas a Flora a Flora Paulita é a dubladora da 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 Nico e a Agatha ela já dublou quem você tem a referência a a referência que eu tenho elas dublaram muitas coisas elas são as pessoas que dublaram que dublam desde sei lá que anos de idade mas a a Agatha tem hypado muito por causa da dublagem da dublagem do Chopper do One Piece ah tá entendi beleza já é uma referência boa para pegar mas ela tipo assim a dublagem é muito louca porque ela dublou quem às vezes a pessoa dublou mil filmes assim a gente não não sabe nem o rosto da pessoa isso é muito louco mas a gente tem muito nas bios que a gente ouve uma voz que você com certeza já ouviu por aí exatamente é é porque uma referência que a gente tem aqui por exemplo um dos meus dubladores preferidos é o Alexandre Moreno né que fez o Leão lá do do Madagascar fez o Ciclope do X-Men Evolution que eu era criança e assistia que a X-Men Evolution ele fazia então a gente tem muito dessa coisa a gente não sabe a face do do dublador porém a gente reconhece muito bem a voz e daí a gente tá assistindo alguma coisa e fala pô é a voz da Lux é a voz da Kaisa é a voz da Sena entende? tem diferença uma das coisas mais loucas da vida também é tampar com quem às vezes fez sua infância tá ligado tipo assim é um dos ah um dos mais lindos do meu caminho da dubagem realmente foi também o o El né que é o Wellington Lima e ele é ah ele é ele é ele é ele tem a cara da voz toda não sei o que de vilão não sei o que ele é o dublador da Kurama né do dos 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 então tipo assim ele é um dos caras que mais me apoiou assim me apoiou até hoje pra caramba também é e é muito louco que às vezes você tá tá ali como assim nossa às vezes você passa na porta do estúdio aí tem a minha gritando assim fala nossa essa pessoa é bem é bem gostosinho é bem gostosinho trampar com ver assim tal com as vozes que fazem parte às vezes da nossa infância tá ligado sim bem gostoso mesmo você quer fazer uma pergunta ou não? porque eu tenho uma última que eu vou fazer que eu acho uma boa eu ia perguntar sobre a carreira musical dele era a tua? era exatamente essa eu queria eu queria saber pergunta tu então beleza eu queria saber agora Deluin é o seu nome artístico pra pra músico músico confere? é isso? como é que é a sua carreira musical? você começou primeiro na música e depois foi pra teatro você usa teatro com música como é que você desenvolve? isso é muito louco isso é muito louco porque a primeira coisa que que eu aprendi a fazer mais artística assim na vida foi realmente música eu ganhei um teclado da minha família assim teclado teclado assim olha só peraí tu tem meio que um estúdio aí do teu lado porque eu já vi um filtro de microfone também é aqui o estúdiozinho o microfone o estúdio em si não é mesmo né aqui também tem sim sim luva de boxe ali ele bate que nem o caçante porque ele tem até o material e a capoeirista eu adoro boxe eu comecei a fazer eu comecei na arte assim tocando teclado tocando piano aprendi piano clássico quando eu tinha 9 anos de idade aí eu fiz 6 meses e a professora meio que me traumatizou mas aí aí eu traumatizou um pouco aí depois eu tinha 9 anos assim aí eu fui começando a gostar de rock era roqueiro tal aí comprei aí comprei uma guitarra eu fui no show do Metallica gente tá ligado assim foi também foda aqui em São Paulo 2012 qual? 2012? 2012 foi a mesma acho que foi a mesma tour que eu fui você foi na mesma turnê então só que o Alegio foi a By Request qual? By Request não foi em 2012 foi 2014 eu acho começo de 2003 ou de 2014 eu não lembro eu posso mostrar o negócio? fala, claro fala aí vamos pegar rapidinho adoro quando eles querem mostrar coisas eu também a palheta eu acho que ele vai mostrar a palheta eu fui não foi não foi nessa tour será que ele pegou? é não foi nessa tour que ele foi eu fui na Death Magnet é uma camiseta ó tipo mano eu tenho camiseta que eu fui no show tá ligado? eu era adolescente muito era By Request 22 do 3 de 2014 em São Paulo ah não foi mesmo que eu fui eu fui no Death Magnet tá ligado? Metallica é tá louco eu fui acho que mais cedo 2010 ou antes Death Magnet era o álbum novo que eles tinham lançado ah muito louco muito louco muito louco nice aí ficou tipo mano eu curtia muito assim sempre gostei muito de show tá ligado? aí eu aprendei uma cansadinha no rock aí eu peguei um violão de nylon minha mãe sempre me influenciou muito me influenciou me apoiou muito na minha arte tá ligado? ela sempre falou assim vai, faz não sei o que vai, faz tipo ela me descreia que eu fosse artista assim pô que bom foi uma base boa então familiar é ela sempre sempre gostou muito assim ela sempre cresceu muito me interessa até hoje tá ligado? então tipo música sempre teve presente e quando eu passei pra peça de teatro lá em 2017 eles precisavam de adolescentes com super poder eles precisavam com habilidades então tinha que ser capoeiro ou hip hop sei lá pintar grafitar dar mortal sei lá se você soubesse fazer alguma coisa ah você tinha a chance de passar eles estavam exigindo esses adolescentes com algum teor artístico assim e aí eu jogava capoeira né eu tocava tocava violão cantava um pouquinho já assim no meio da final que a voz então eu comecei no teatro por causa que eu sabia tocar entendeu e é tipo assim a vida no nada cênicas acabou me puxando muito e eu acabei às vezes deixando isso um pouco de lado mas aí eu tento cada vez mais retornar a isso então minha carreira e no uruguai também eu decidi meu vulgo que é Deloim Deloim significa dele que é a contração em espanhol dele mais ele né que é dele ouim é mel em urubá então é literalmente do mel tá ligado aí tem uma referência assim ao orixá e tal e o mel é um bagulho um alimento importante né no nos rituais do cão blé e tal e aí eu falei pô mano Deloim e tal eu quero voltar a me dedicar à música quero quero realmente fazer música e algo que eu sempre amei sempre ter na minha vida e aí é produzir produzir o cinco junto com o Marcelo Gonçalves e a gente tá pra lançar cravadamente agora provavelmente vai sair na segunda semana de janeiro do ano que vem a gente já produziu o videoclipe e a gente tá nesse processo de pré-lançamento é teu primeiro single? vai ser o primeiro single ah parabéns qual vai ser o nome da música? eu ia perguntar tu pode usar um spoiler só do título da música? o nome é marrom já tá na minha vida é marrom o nome da música a música já tá na bio tá eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também que vai ser foda do pessoal curtir curtir tá ligado logo mais vai sair a gente vai lançar o link da pre-save e aí vai ser um R&B meio latino tá ligado R&B latino pra dançar gostoso o que eu gostei o que eu gostei é que tem uma expressão que que eu não sei se vem do teatro não sei de onde é que vem mas que é entre aspas pau pra toda obra tu é a pessoa que canta tu é a pessoa que atua diante da câmera tu é dublador tu 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 sabe como funciona um teatro uma cena nos bastidores porque tu já foi já trabalhou de contra-regra inevitavelmente tu é um artista entende a questão é pra qual ramo da arte tu vai querer te jogar agora entende agora tu dublou o teu primeiro protagonista de um videogame o Caçante em janeiro tem música nova há um tempo atrás tu já tem série eu acho isso muito foda porque quando se é um artista nem sempre o artista consegue servir tanta versatilidade assim tem artista de nicho e tudo bem não é errado mas quando consegue ser tantas coisas ao mesmo tempo eu só imagino o quão artista tu tem que ser entende pra conseguir conciliar tudo a gente não concilia esse que é o problema mas eu eu vi que um dos exemplos também é a Glória Groove ela também é uma puta referência pra mim tanto musical quanto de pessoa também não conheço pessoalmente mas admiro pra caramba também viveu um artista que viveu durante muito tempo dublando né e olha o Groove tem um passo na dubagem não sabia né talvez sim gente é eu sempre confundo o nome do artista com do irmão dele qual que é o nome o Daniel o Daniel é dublador do Aladdin né ele fez o último acho que esse último é o Aladdin um dos últimos que teve foi ele sempre foi dublador também tá ligado o Daniel Glória Groove que também conhece o povo lá da Seia do Caixote então é tipo é é bem a Glória Groove referência de verdade assim também é Lady Leste né então é uma grande referência assim também pra mim como um artista assim como um performer acho que uma pessoa que sempre entrega tudo assim é é é é curti demais as tuas referências eu queria fazer uma última pergunta você tá de boa aí amor eu posso fazer pergunta eu queria fazer uma última pergunta que agora que você emendou junto essa inspiração com Glória Groove e tal qual é a tua luta velho porque assim eu vou dar um exemplo eu defendo muito transexuais tá ligado a minha esposa é transexual e tipo eu no meu canal eu vou lutar veementemente pra que as pessoas primeiro eu vou argumentar pra pessoa pra que ela seja menos escrota em comentários entende e segundo se não adiantou eu vou lá e bano a pessoa entende ela não tem mais liberdade no meu canal porque é o meu canal não vou deixar desrespeitar trazer indignidade pra nenhuma transexual no meu canal isso pode aplicar isso depois pra preto pra qualquer pessoa LGBT também mas é eu realmente eu eu tenho a minha empatia a minha luta é pra que uma transexual seja vista naturalmente entende eu queria saber qual é a tua luta profundo essa pergunta mano acho que são as lutas né porque eu acho que eu não luto por uma coisa só não acho que eu nem conseguiria mas eu acho que eu luto principalmente pela pela negritude tá ligado tá ligado e pelas e pela nossa sobrevivência tá ligado eu acho que eu um dos meus sonhos de verdade é que a gente possa viver num mundo em que a gente preze pela nossa ancestralidade e que a negritude se reconheça enquanto coletiva tá ligado a gente vê movimentos segregacionistas mas às vezes segregacionistas é intelectuais tá ligado tipo assim a gente tem caminhado cada vez mais pra é no campo da meritocracia né todos os nossos trabalhos giram em torno disso a gente tem que ser o melhor tem que ser aquilo tem que ser às vezes melhor até que o nosso próprio irmão negro nossa irmã então tipo eu não acredito que seja assim eu acho que é uma das minhas vontades é porque se eu puder juntar um pouquinho assim mais é as pessoas assim chegarem como dentro de um coletivo assim chegarem como iguais se enxergarem que as pessoas não estão sozinhas tá ligado principalmente as pessoas pretas elas não estão sozinhas que a gente deveria realmente se enxergar um com o outro assim porque a gente vem de uma mesma ancestralidade a gente realmente respeitar essa ancestralidade de quem veio antes da gente de quem tá lutando antes da gente e saber que a gente não tá fazendo sozinho pra lidar pra eu estar aqui hoje eu não fiz nada sozinho nada que eu consegui hoje eu consegui sozinho tá ligado é é difícil falar até é complexo mas eu acho que é por aí sabe a nossa luta acho que se eu pudesse lutar por alguma coisa acho que eu ia lutar porque a gente não lutasse mais sozinho tá ligado principalmente é bacana bonita isso a gente saber que nós negros pretos pretas é pardos pardas estamos todo mundo junto e ferrado nessa é também luto por mano meu sonho é poder chegar na periferia assim da cidade tá ligado isso engloba algo muito mais complexo é é enxergar a periferia também como potência tá ligado é todas as potências que a gente vem da periferia vem do vem dos guetos tá ligado dos guetos do mundo dos guetos da cidade a gente produz muita coisa aqui a gente é dono dessa de tudo que tá acontecendo é a gente lança as tendências principalmente as tendências culturais hoje em dia só tudo que a gente enxerga são a partir da periferia principalmente essa periferia que se alimenta de ancestrais da negritude então tipo é por aí tá ligado a gente saber que a gente não lenta a roda que a gente não é pioneiro de nada e que a gente tá lutando mas não tá lutando sozinho se você tá lutando sozinho você talvez seja um homem bomba tá ligado você pode ir muito longe você pode destruir prédios mas no final você vai se vestir de novo como sozinho tá ligado a gente tem que se unir cada vez mais ainda mais nesses dias de hoje em que a gente vê movimentos muito mais contra revolucionários né muito mais conservadores que eles tem uma união que a gente não imagina que a gente possa ter tá ligado assim eles são muito mais organizados do que a gente eles acreditam neles muito mais do que na gente do que a gente acredita em nós mesmos e é uma luta aí coletiva pra gente realmente se unir e ver que o bagulho se a gente não der as mãos o bagulho vai ficar louco eu concordo totalmente com isso aí bonito gostei da ideia eu tenho esperança de que a gente tá entrando numa nova era da nossa sociedade porque querendo ou não a gente vive ciclos né e eu acho que a gente tá iniciando um novo ciclo hoje só que é demorado né não é do dia pra noite leva-se anos eu espero que daqui a sei lá quantos anos a gente consiga ver a outra pessoa como igual entende porque é aquilo que tu disse esses movimentos conservadores querendo ou não eles são unidos nossos movimentos não são propriamente unidos nem com outros movimentos sociais e nem dentro dos nossos próprios movimentos né por exemplo eu pertenço ao espectro do LGBT e por experiência própria eu sei que LGBT não é unido né então primeiro o LGBT tem que se unir pra depois conseguir se unir a causa da luta dos pretos pra depois conseguir se unir a causa das mulheres pra virar uma coisa só em que todos se respeitem né mas eu acho que a gente tá entrando num tempo em que isso vai acontecer daqui a alguns anos um novo ciclo eu acho que a gente vive um novo mundo assim que a gente não sabe do que vem tá legal tudo é muito mais rápido tudo é muito mais é e a gente tá dentro desse novo mundo a gente realmente não enxerga né é mas realmente cara a gente tem assumidamente muito mais pessoas transexuais né principalmente Brasil ainda assim é uma das pessoas que mais mata transexuais né mas ainda assim as pessoas se assumem aqui tá ligado tipo assim é crime ser gay gay a gente tá falando do LG a gente parou no G ali da regra e outros países acho que mais de 140 países é crime ser gay tá ligado tipo assim você beijar um gajo ali é pena de morte entendeu então tipo é imoral o que eles chamam entender essa imoralidade que tanto falam né não é pecado porque a religião ela é tão intrínseca dentro do estado que não é nem visto como algo moralmente torto já é considerado pecado e aí pecado tu pune com morte então acho que isso pode até da própria religião não sei mais o que porque a gente também vê o movimento hoje muito louco que na verdade se a gente pega pra estudar ninguém ali tava se importando muito com isso mas eu acho que pessoas muito poderosas conquistaram o nome das divindades em prol de fazer realmente o que achavam que queriam tá ligado e divindade do que for porque tem muito muito cara que pega o nome de de Jesus e começaram a falar Jesus falou ama o próximo tá esquecido na Bíblia sobre isso aí as pessoas tem que voltar com o muro não deixou isso eu tô vendo que eu disse então tipo é e como do Candomblé que eu sou também a gente vê muita gente fazendo muita merda por aí tá ligado é tipo tem muita gente fazendo coisas incríveis mas às vezes a gente também dá muito valor as pessoas que estão fazendo coisas muito ruins tá ligado então tipo essa nova era da tecnologia do celular de tudo estar muito conectado a gente tipo realmente a gente não enxerga mais a nossa vida sem um computador isso é muito novo mano então a gente não sabe pra onde a gente está indo tá ligado tipo antes da pandemia a gente viver sem o nosso computador depois da pandemia virou outra coisa mano é dependendo dele né tipo a gente está caminhando pra um lugar que a gente nem sabe pra onde a gente vai e se a gente não não realmente é o que eu falo a gente tomar o nosso partido e aí é o que eu falo tipo assim a nossa no Candomblé a gente fala que cada um tem o seu ori né o ori é a nossa cabeça é o nosso é o nosso ponto de decisão assim né aquilo que a gente comanda né como a gente escolhe viver a nossa vida né então tipo a gente está junto no coletivo mas cada um também tem o seu ori tá ligado a gente não pegar partido das nossas próprias decisões e também ficar culpando os outros é a gente também cai num caminho muito muito maligno também tá ligado que a gente vira doutrinador das nossas próprias questões a gente está caminhando também para um mundo muito mais radical tá ligado porque está tudo muito mais radical e se a gente está indo radical a gente não sobrevive então o bagulho está muito acelerado a gente está cada vez mais acelerado a gente está indo no 5G a gente está destruindo a Amazônia a gente está mano tá ligado tipo assim para quem não sabe também o 5G é também é um bagulho que polui muito mais do que as outras as outras fontes de de conectividade então tipo mano a gente é muito especial do 5G mas a gente também quer destruir o meio ambiente fazer isso não quer destruir o meio ambiente então e quem sofre o meio ambiente são os pobres porque os ricos são suaves tá ligado então é muito louco essa radicalidade que a gente está vivendo porque a gente está buscando a gente está buscando deixar de ser vítima para assumir o papel de protagonista na nossa vida na nossa sociedade só que aí a gente também quer ser protagonista de tudo e de qualquer coisa a gente tem que lutar para que o cara que você acha o protagonista o fodão não velho você é igual a mim ou eu subo aí junto contigo ou você desce comigo mas a gente é igual você não vai se sentir especial tá ligado esse tipo de coisa eu concordo com você com esse fã e a gente não encontra respostas né gente eu acho que a gente também vive uma era que a gente não faz respostas quando a gente gostaria de encontrar eu acho que é muito louco isso aí mas enfim esse é o fim da nossa conversa cara que conversa boa tem uma cabeça aberta para falar de muita coisa muito bom gostei e é bom trazer um artista para cá todo dublador é um artista porque é arte mas alguém que é de tantos ramos da arte então é é uma baita honra é uma honra também estar aqui eu agradeço muito o convite de vocês e um beijo para todos os seguidores do canal que deixam que cresçam muito valeu eu pensei vocês continuam a desenvolver é um ótimo trabalho que vocês estão desenvolvendo e agradecemos o teu trabalho e que tu consiga para a tua carreira aumentando cada vez mais esse teu portfólio e a tua tua proficiência a tua competência no ramo da dublagem porque a gente quer ouvir a tua voz muitas vezes ainda nos streamings aí do cinema vai ser foda de me acompanhar eu também gente era isso fiquem bem um abraço e até a próxima tchau 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 Obrigado.